Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos iniciar mais um grande módulo e agora chegou a hora da legislação do trânsito. Assunto muito interessante, assunto gostoso, um assunto na qual todos nós, todos nós temos aí um relacionamento direto com o assunto, com o trânsito. Por quê? Porque nós vivemos, nós nos deslocamos aí no dia a dia e a gente sempre depara com o trânsito, então fica muito mais fácil a gente explicar. Primeira aula, primeira aula de legislação do trânsito, uma aula introdutória e ao mesmo tempo nós já vamos trabalhar conteúdo, um assunto muito gostoso de legislação do trânsito. Professor, quando a gente fala de legislação do trânsito, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui de lei, legislação, primeiro assunto vem o quê? É a palavrinha lei, lei. Professor, trânsito. Quando nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando do quê? Do Código de Trânsito Brasileiro, que é a principal legislação. Ou seja, legislação do trânsito, nosso fio condutor da nossa aula, será a lei 5.503 de 23 de setembro de 97, que é a lei que instituiu o nosso devido Código de Trânsito. Então, este curso, o fio condutor de todas as nossas videoaulas será o Código de Trânsito Brasileiro, que o Código de Trânsito Brasileiro é o principal objeto de questões da prova de concurso público. Pode ter certeza absoluta que, no final do curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai ficar muito competitivo. Professor, este curso, o senhor somente vai abordar o Código de Trânsito Brasileiro? Claro que não. O Código de Trânsito Brasileiro, o CDP, CTP, aliás, vai ser o quê? O fio condutor. E aí, professor? E aí, no decorrer do curso, sempre que necessário, nós iremos aprofundar e fazer um reforço pedagógico com as resoluções do CONTRAN. O que é o CONTRAN? O CONTRAN é o principal órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN a gente vai estar estudando. Ou seja, você vai ter um estudo completo. Professor, o que mais? Gente, este curso pode ter certeza que vai te deixar muito competitivo. A gente vai abordar 100% o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos abordar as principais resoluções do CONTRAN. Profe, por que o senhor disse principais? Porque nós temos aí centenas e centenas de resoluções do CONTRAN. E a gente vai abordar as principais resoluções. Claro, aquelas aí que são cobradas em concurso público que a gente vai trabalhar. Profe, é uma lei. Sim, é uma lei. Lei 5.503,97. É somente essa lei? Não. Nós iremos abordar essa lei e mais as suas alterações. Muito importante isso aqui, gente. Preste muita atenção. Essa lei, Código de Trânsito, claro, trata de trânsito. Trânsito é um assunto complicado no Brasil. É um assunto bastante complexo. É um grande desafio que o Brasil tem em relação ao trânsito. O que significa dizer? Significa dizer que essa lei 9.503,97 é uma das leis que mais foram autorizadas, alteradas no decorrer da sua vigência, dada a complexidade do trânsito. Ou seja, quase todos os anos nós temos alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E este curso, você pode ter certeza que este curso aqui é um curso super atualizado. É um curso que nós temos aí, é um curso perene, permanente aqui da LAConcurso, na qual eu, professor Luiz, eu abracei a legislação do trânsito. E você pode ter certeza. Por exemplo, olha só. Gravei a aula hoje. Terminei de concluir o Código de Trânsito Brasileiro, mais ou menos aí umas 40 videoaulas, umas 40 videoaulas que é a previsão desse curso aqui do professor Luiz. A gente vai estar trabalhando em 40 videoaulas, um curso completo, muito competitivo. Artigo aí, eu não vou dizer que são todos os artigos do Código de Trânsito Brasileiro, mas artigo por artigo, dos principais artigos aí que são cobrados na prova de concurso, teve uma alteração. E aí, professor, aí pode ter certeza absoluta que essa parte que foi alterada, que foi alterada, o professor vai fazer uma atualização no curso imediatamente, porque o nosso curso é 100% atualizado. Professor, vamos lá, primeira aula. Então, eu tenho essa prerrogativa de explicar um pouquinho. Então, a metodologia do professor Luiz, que a gente vai subdividir o máximo possível dos assuntos e cada assunto a gente vai trabalhar em uma aula específica. Este curso é somente teoria? Não. Este curso, ele é teoria e exercícios. Então, durante todas as nossas videoaulas, pode ter certeza, em todas as nossas videoaulas, durante as aulas, nós estaremos resolvendo centenas de exercícios no decorrer do curso. Então, é um curso muito competitivo. Então, aula 1, legislação do trânsito, o fio condutor da nossa videoaula vai ser o Código de Trânsito Brasileiro. E a primeira aula chama-se Disposições Preliminares. Professor, disposições preliminares de quem? Do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, nesta aula, nós já iremos estudar do artigo 1º ao artigo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Com certeza, potencial questão de prova. Bacana? Feito essas considerações iniciais, vamos começar o nosso estudo aqui de legislação de trânsito, em especial, o Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro é uma lei, está aqui, institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 97. Profes, já falou isso? Já falei. Vamos lá. Gente, papo reto. Papo reto. Se você assistir todas as nossas videoaulas de trânsito, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, fazer os exercícios propostos, você pode ter certeza absoluta que, no final do curso, você vai estar muito, mas muito competitivo para acertar todas as questões de prova. Este aqui não é um assunto difícil. Este aqui é um assunto tranquilo. não é um assunto complexo, é um assunto que tem uma lógica, tem uma racionalidade. Então, se você entender essa lógica, essa racionalidade e fixar os principais conceitos, ninguém segura você. Então, primeira orientação pedagógica. Gente, preste atenção. Essa é a primeira aula. Vamos estabelecer aqui um acordo entre as partes. Antes de a gente prosseguir a nossa videoaula, eu vou pedir para você que você tenha em mãos, em mãos, a Lei 9.503 de 97. Professor, onde eu consigo isso? Vai lá no site do Planalto. Lá está sempre atualizado, planalto.gov.br, Lei 9.503. Você tem que imprimir essa lei. Se eu não me engano, essa lei tem 391 artigos. Tá certo? Imprime em frente e verso para não gastar muitas páginas aí. E você vai ter essa lei na mão. E no decorrer da aula, você tem que ter esse dispositivo, porque você vai fazer muitas alterações nesse dispositivo. Ok? Vamos lá. Institui o Código Transbrasileiro. Esse Código Transbrasileiro é uma lei bastante completa. Nós temos aí em torno de 20 capítulos na lei. Olha só. Então, temos aqui, primeiro capítulo, disposições preliminares. Artigo 1º ou 4º, que nós iremos estudar nessa aula. Então, nessa aula, a gente já fez essa introdução e já vamos direto nas disposições preliminares, que nós temos aí a incidência de algumas questões de concurso sobre as disposições preliminares. Em seguida, a gente vai estar estudando o Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos e entidades que compõem o sistema, também questão certa na prova. O terceiro capítulo, das normas gerais de circulação e conduta. Eu digo sem medo de ser feliz que esse capítulo terceiro, das normas gerais de circulação e conduta, mais as das infrações, que está no próximo slide, são os assuntos mais cobrados na prova de concurso. E, claro, se é um assunto mais cobrado, nós vamos fazer um grande reforço pedagógico para vocês. Aí nós temos o 3A, da condução de veículos por motoristas profissionais. Capítulo 4, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. 5, do cidadão. 6, da educação para o trânsito. 7, da sinalização de trânsito. Essa da sinalização de trânsito aqui, por exemplo, nós vamos ter que fazer um grande reforço pedagógico da resolução do CONTRAN, porque a resolução do CONTRAN detalha como se deve ser feita a sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal. Um grande reforço pedagógico. Artigo 8º, da engenharia de tráfego, da operação, da sinalização do policiamento ostensivo de trânsito. 9, dos veículos. 10, dos veículos em circulação internacional. 9, do registro de veículos, do licenciamento, da condução escolares, da condução de moto, frete. 13A, que teve uma alteração recente que incluiu esse capítulo. E aí vai. Aí nós temos aqui 14, da habilitação. 15, das infrações. O capítulo das infrações com o capítulo das normas gerais de trânsito. São os dois assuntos mais cobrados nas provas de concurso público, vocês podem ter certeza das penalidades, das medidas administrativas, do processo administrativo, dos crimes de trânsito e, finalmente, o último capítulo, o capítulo 20, que dá disposições finais e transitórias. Prof, qual foi a metodologia que dá lá com o curso do professor Luiz? Nós, para tornar o assunto mais agradável, para potencializar a fixação do assunto, vocês já perceberam que, no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos diversos capítulos. E, para ficar competitivo, papo reto, você vai ter que estudar tudo. Tudo. Pode ter certeza. Então, é o seguinte, para você ter uma visão espacial do assunto e para você se autocontrolar e monitorar o seu progresso nos estudos, o professor Luiz vai estar gravando assunto por assunto. Então, no total, a gente está estimando que nós teremos esse módulo de trânsito em torno de 40 videoaulas. Cada videoaula, um assunto específico. Professor, qual que é a outra estratégia? Isso aqui também é para quê? Para que a gente sempre tenha um curso super atualizado. Por quê? Ah, alterou alguma coisa em relação ao capítulo do cidadão. Claro, do cidadão. Eu vou pegar, eu vou analisar essa alteração, vou preparar uma aula com a alteração e vou regravar o assunto Código do Cidadão, por exemplo. Ou seja, garantia de sempre estar estudando com um assunto muito atualizado. Então, vem comigo. Dar disposições preliminares. Disposições preliminares do quê? Disposições preliminares, ou seja, iniciais. Iniciais referente ao Código de Trânsito Brasileiro. Esse capítulo primeiro, para vocês terem uma ideia do que nós vamos estar tratando desse assunto, ele tem quatro artigos. Temos o primeiro artigo, que papo reto para vocês, que provavelmente vocês terão uma questão na prova do capítulo... Uma questão na prova você vai ter do capítulo um, pode ter certeza. E do capítulo um, uma questão na sua prova, você tem aí 80% de chance de ser cobrado o artigo primeiro. Então, o artigo primeiro, nós temos a cabeça do artigo, o capte, e nós temos aí cinco incisos. O primeiro artigo, o capte do artigo, a cabeça do artigo, ele vai falar do princípio da territorialidade, ou seja, aonde que vai ser aplicado esse Código de Trânsito Brasileiro. Ah, professor, é simples, claro, é simples, mas tem alguns detalhes que o examinador gosta de explicar. Então, conceito da territorialidade, ou seja, onde vai ser aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo primeiro vai trazer o conceito de conceito de trânsito. Parágrafo segundo, ele vai trazer os direitos e os deveres. O parágrafo terceiro vai trazer a responsabilidade objetiva do Estado em reparar o dano. O parágrafo quarto foi revogado, a gente não vai tratar sobre ele. E a prioridade, a gente vai tratar das prioridades do trânsito no parágrafo quinto. Então, esse aqui é o primeiro artigo, a gente vai trabalhar todos esses assuntos aqui nesta aula. O artigo segundo, ele vai trazer o conceito de vias terrestres. O artigo terceiro e o artigo quarto, ele vai falar da aplicabilidade da lei. Professor, qual lei? Código de Trânsito Brasileiro. Tá bacana? Então, vamos lá. Primeiro, artigo primeiro, capítulo primeiro das disposições para preliminares. Ou seja, das disposições iniciais importantes para fazer a gestão e para ter a eficácia do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tudo aqui, você tem que pensar, Código de Trânsito Brasileiro. É a Bíblia, é a Constituição do Trânsito, é a lei máxima vigente no Brasil referente ao trânsito. O artigo primeiro, o capítulo, a cabeça do artigo diz o seguinte, o que eu já falei? Professor, vai trazer o princípio da territorialidade. Ou seja, aonde que esse Código de Trânsito Brasileiro vai ser aplicado? Por exemplo, antes de ler este artigo, eu pergunto para você, para você dar uma resposta sincera para o professor Luiz. Reflita sobre isso. Você cometeu uma infração de trânsito no Chile. Aí eu pergunto, você vai estar sujeito às regras do Código de Trânsito ao carro brasileiro? Você, condutor brasileiro, está certo? Você adquiriu carro no Brasil, viajou de carro até o Chile e lá no Chile você cometeu uma infração de trânsito. Aí eu pergunto, você estará sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro ou você vai estar sujeito ao Código de Trânsito Chileno? E aí, claro, você vai estar sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, só isso? Não, tem muita coisa aqui. O Código, o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres, no território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. Então está aí, o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. O trânsito de qualquer natureza. Professor, e aí, o que significa esse de qualquer natureza? Qualquer natureza, por exemplo, trânsito de pessoas, olha aí, trânsito de pessoas, trânsito de veículos e trânsito de animais, por exemplo. Ou seja, o legislador trouxe um conceito de aplicabilidade amplo, qualquer natureza, pessoas, veículos, animais e assim por diante. Vias terrestres. Professor, vias terrestres, significa dizer no solo. Professor, se tem vias terrestres, e como é que fica, então, professor? As vias aéreas e as vias marítimas. Condução de barcos, por exemplo, você tem um drone, está lá, está voando com drone. Então, lá você tem regras de sinal de trânsito, estacionamento, não. Ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai ser aplicado nas vias terrestres, no solo. Não se aplica às vias marítimas e muito menos aéreas. Ah, professor, quais são essas regras aí? São regulamentos aí e são normas específicas que vão normatizar o tráfego aéreo e o tráfego marítimo. Então, não se aplica o CDBM. Então, muito importante é isso. Vias terrestres, isso já foi cobrado em concurso público. Aliás, Código de Trânsito Brasileiro, se você fizer uma pesquisa de questões aí, nós temos milhares de questões sobre esse assunto. Então, tudo no Código já foi cobrado. Do território nacional. Quando fala-se do território nacional, nós estamos dizendo que o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai ser aplicado no Brasil. Abertas à circulação, à circulação de trânsito, ou seja, de pessoas, veículos e animais, rege-se por este código. Ou seja, qual é o código? É o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o princípio da territorialidade, o Código de Trânsito Brasileiro vai ser aplicado nas vias terrestres, ou seja, no solo, no território nacional, certo? Qualquer natureza, pessoas, veículos, animais, eles estarão sujeitos às regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, esse aqui é o artigo primeiro. Professor, o que eu tenho que fazer? Cara, você vai ter que fixar esse conteúdo, você vai ter que memorizar, porque esse conteúdo, esse artigo primeiro, é um assunto aí potencial, questão de prova. já caiu muito, a gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai falar agora de duas observações importantes só para fixar o conteúdo. Primeira fixação, esse aqui é o princípio da territorialidade. Qual o território no qual vai ser aplicado o código? Primeiro, no Brasil, dentro do Brasil, nas vias terrestres, nada de aéreo e nada de marítimo, abertas à circulação, à circulação no trânsito de pessoas, veículos, animais e assim por diante. Então, esse aqui é o princípio da territorialidade. Prof, e o tal de qualquer natureza? Só para ficar, só para fixar o conteúdo. Qualquer natureza, qualquer tipo de trânsito, regular ou irregular, seja de pessoas, animais, automóveis e caminhões, etc. Bacana? Professor, o que é um trânsito regular? Um trânsito regular é o que está de acordo com as regras. Professor, o carro está transitando, o animal está transitando, mas ele não está de acordo com as regras. Significa dizer que o trânsito é irregular. Mesmo estando irregular, ele está sujeito ao código de trânsito. Bacana? Fechou? Vem comigo, vamos fazer um exercício agora. DETRAN, DF 2015, CESP, cargo de inspetor. O referido código aplica-se aos transportes marítimo e aéreo. Professor, qual é o código aqui? Claro, o código que nós estamos referindo é o código de trânsito. Então, o referido código aplica-se aos transportes marítimo e aéreo. E aí, professor, falsa questão. Por que está falsa questão? Porque o código de trânsito vai aplicar no solo. Ou seja, ele vai ser no território terrestre. Vai ser terrestre, não aéreo e não marítimo. Questão que cai muito em concurso público. Bacana? Questão fácil. Questão que aluno da LAConcursos coloca no bolso facilmente. Vamos lá. Continuando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor LAC. Eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube. Para você que é fã do professor LAC. Nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante. Nesse caso aqui, é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só. Aqui na LAConcursos, eu, professor LAC, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara. Eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Ah, super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro. Terminei agora, em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Porque essa parte que foi alterada, eu vou regravar, vou atuar, vou regravar, ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar. Um real por dia, cara. 80 reais, cara. Então, 80 reais, você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero vocês. E aí Vamos lá.